Da Coronavac foram efeitos muito leves, um pouquinho de dor no local de injeção, eventualmente um pouquinho de dor de cabeça, raramente febre, e isso está sendo uma proporção bem baixa dos pacientes. Nenhum evento grave foi reportado com a vacina, com a Coronavac. A Oxford, que a gente tem conhecimento, a frequência de febre e eventos relacionados, como tremor, mal-estar, dor de cabeça, ela é bem mais alta, ultrapassando às vezes 50%. Mas ainda assim, são reações não graves. Nenhuma reação assim que possa ser considerada grave, um risco para o paciente. Só um desconforto maior com a vacina da AstraZeneca Oxford. Há exceções? Provavelmente as exceções ocorrerão. Então, por exemplo, pessoas mais idosas, imunossuprimidos, eles vão ter essa taf de duas vezes, provavelmente não vai ser isso aí. A taxa de resposta provavelmente é um pouco menor, esses duas vezes diminuem um pouquinho. Mas as vacinas não têm outro jeito como expressar o resultado com um resultado médio de proteção, que é duas vezes. Então, esse é um jeito importante de saber. Quando fala que é 78% de eficácia, significa que você tem quatro vezes menos risco de ter um Covid sintomático, razoavelmente sintomático, mas que não merece internação em relação a você não fazer nada. É importante lembrar que, para dizer a Coronavac, não houve nenhum caso de internação. Mas o universo de pessoas que internaram no estudo é muito pequeno. Então, nós não temos ainda um número adequado de pessoas para dizer que ninguém vai internar depois que tomar a vacina. Mas, se a vacina reproduzir o que acontece com os casos leves e moderados, deve também reduzir bastante o número de pacientes que vai internar por causa de Covid. Do ponto de vista da medicina e da ciência, isso é um avanço inacreditável. Você conseguir ter uma vacina... Nós conseguimos ter vacinas com o jeito antigo de ter vacina, nós conseguimos uma vacina nova, um jeito novo de fazer vacina, que com a RNA mensageiro, num espaço de seis meses. Isso não é pular estágio, não. Isso é o estágio avançado da evolução da ciência no campo da imunização. Então, isso é a única notícia espetacularmente boa no meio de uma pandemia, porque isso pode poder acontecer com outras doenças que vão acontecer no futuro.